Muito bem, Fábio, muito obrigado. Vamos agora a Brasília com as informações ao vivo da repórter Alessandra de Castro. Alessandra, como é que o governo federal está acompanhando essa onda de violência em São Paulo? O que é que está propondo concretamente para ajudar o Estado de São Paulo, além de mandar para cá a Força Nacional de Segurança, quem sabe acionar até o Exército? Pois é, Nascimento, boa noite. São algumas medidas. O governo agiu rápido e numa reunião de urgência aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula e o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, traçaram medidas de ajuda a São Paulo. Ficou acertado, como você falou agora há pouco, que 4 mil homens da Força de Segurança Nacional vão para São Paulo ajudar no combate aos crimes. O ministro da Justiça informou também que o Serviço de Inteligência da Polícia Federal já está atuando nas investigações e que policiais rodoviários federais de outros estados estão sendo deslocados para que seja ampliada a segurança nas estradas paulistas. E o presidente Lula garantiu que, se for preciso, o Exército pode intervir. E agora há pouco, o Comando-Geral do Exército informou que está pronto para agir. Para isso, é claro, basta que o governador de São Paulo, Cláudio Lembo, manifeste essa vontade. Já o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, garantiu que não faltou dinheiro para o Estado, não. Aliás, o que ele falou foi que houve um aumento real de 23% nas verbas para a segurança. E esse aumento foi repassado aos estados e aos municípios. Segundo o ministro, o orçamento de 2006 prevê para a segurança um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais nascimento. Bom, Alessandra, aproveitando que você é a nossa repórter de política, Cobre Brasília, este acontecimento em São Paulo seguramente terá reflexo nas próximas eleições. Uma vez que o candidato do PSDB, candidato à oposição, Geraldo Alckmin, era até outro dia mesmo o governador de São Paulo. E ele certamente será atacado agora, não é, pelo PT e pelos outros partidos devido a isso que aconteceu, não é? Com certeza, Nascimento. Agora, mais do que nunca, é hora do eleitor ficar de olho em tudo que está acontecendo para poder votar com consciência. E há também uma consequência muito direta, que é o seguinte, se o governo federal chegar a mandar a força federal ou o exército agir em São Paulo, politicamente isso pode ser interpretado como um sinal de debilidade do governo estadual do PSDB. O que todo mundo espera é que isso não pese na balança e que pese, nesse momento, o interesse público. Obrigado, Alessandra. Segundo o levantamento parcial do Sindicato dos Bancários, 13 agências foram atacadas na Grande São Paulo. Agências do Banco do Brasil, do Bradesco e da Caixa Econômica Federal foram alvos de tiros, como você vê aí nas imagens. Já duas agências do Banco Itaú, uma outra do HSBC, foram incendiadas na Grande São Paulo. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, numa nota, repudiou hoje atos de violência que vêm sendo cometidos pelo chamado crime organizado. A FEBRABAN entende que o governo deve agir com firmeza e rigor contra a onda de violência e confia, desconfiar aqui na sua nota, em que as autoridades agirão dentro da lei. Vamos a outras imagens ao vivo agora do helicóptero do SBT, mostrando a cidade de São Paulo, a polícia nas ruas. Você está vendo aí na porta de uma delegacia um carro policial. A rua está bloqueada, isso nós vimos em vários lugares da cidade, inclusive nas estradas próximas da capital, nos postos da polícia rodoviária, com bloqueios. Isso está acontecendo na seccional de polícia do bairro de Santo Amaro. Seguramente como uma medida preventiva, já que imagina-se que esta noite ainda há a possibilidade de acontecerem novos ataques contra policiais em São Paulo. A falta de segurança fez com que escolas e universidades cancelassem aulas e mandassem os alunos mais cedo para casa. Houve pânico entre pais e estudantes. Nesta escola de um bairro nobre de São Paulo, uma placa no portão principal informava aos pais e alunos que as aulas no período da tarde tinham sido suspensas. Quem chegava para deixar os filhos do colégio concordava com a medida preventiva. Fiquei apavorada, né? Cheguei para deixar as duas. Não tem aula por uma questão de segurança, quer dizer, ameaça. A gente ficava preocupada, né? Os alunos que já estavam na escola foram liberados. Duas universidades da capital adotaram a mesma medida e cancelaram as aulas no meio da tarde. Com medo da onda de violência, os estudantes procuravam a melhor maneira de chegar em casa com segurança. Eles não querem que nenhum aluno sofra nada, né? Amanhã provavelmente vai estar suspenso também. A gente ainda não sabe. Numa reunião, as escolas vão decidir se as aulas de amanhã também serão suspensas. Pois é, as aulas foram suspensas também em escolas municipais e estaduais da zona leste e oeste e em várias universidades. PUC, Unicamp, Unesp, Afatec, Afaap, o Mackenzie, Uninove, Unip e São Judas decidiram cancelar as aulas desta noite. Numa nota distribuída agora há pouco, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que a rede pública de ensino terá aulas normalmente amanhã. Os diretores de universidades e de colégios particulares estão reunidos para decidir se cancelam ou não atividades nesta próxima terça-feira. A escola vai estar aberta amanhã? Sim, vamos abrir a escola. Agora vocês é que vão perceber se dá para vir para a escola ou não. Sem desespero, mas é uma preocupação para todos nós. O ambiente de insegurança foi criado por notícias de ameaças que surgiram durante o dia. Foram tantas notícias não confirmadas que no meio da tarde comerciantes assustados resolveram baixar suas portas. Aqui no centro, olha, nós estamos bem na rua São Bento, dá para ver que todas as lojas de comércio estão fechadas. Olha aí, as pessoas indo embora apressadas para casa, rua José Bonifácio, tudo, tudo, tudo fechado. Isso porque nós estamos aqui ao lado do prédio da Secretaria de Segurança Pública. Aos poucos, o centro da cidade vai ficando deserto. É melhor fechar e ir para casa. Nas ruas do centro, a polícia fez várias barreiras e agiu com rigor, detendo os suspeitos. O clima tenso aumentou com a movimentação de carros da polícia e do corpo de bombeiros pelas ruas. O shopping Iguatemi também decidiu fechar as portas. Além do comércio, os escritórios resolveram encerrar as atividades mais cedo. Os funcionários, apressados e assustados, abandonaram os locais de trabalho. Está indo embora mais cedo. Tem quem não fica com medo. Eu acho que a pessoa que fala que não está com medo, ele não é a gente. Porque todo mundo está com medo. São Paulo registra o maior índice de congestionamento do ano, bem perto da marca histórica registrada em 1996. Muitas empresas anteciparam o fim do expediente. Vocês acompanharam pela reportagem o shopping Iguatemi, na Avenida Faria Lima, também o Marketplace no Morumbi e o shopping paulista fecharam às 4 horas da tarde. Muita gente saiu mais cedo do trabalho, foi liberada do trabalho e agora volta para casa. Vamos acompanhar imagens ao vivo do Globocop. A dificuldade é gigantesca. Hoje nós tivemos a liberação do rodízio de carros e uma quantidade significativa de paulistanos decidiu ir trabalhar usando carro próprio, carro particular. Resultado, a quantidade de veículos nas ruas aumentou muito. Às 5h30 da tarde, a CET registrou 195 quilômetros de congestionamento. É o recorde deste ano. Posteriormente, o equipamento que faz esta medição entrou em pane e não dá para se dizer exatamente quantos quilômetros tem agora. Mas a CET acha que o volume de trânsito é muito maior e que o total de congestionamento deve estar batendo o recorde histórico de 1946, quando foram registrados 1996 de 242 quilômetros de congestionamento. Hoje foi suspenso o rodízio e o rodízio também estará suspenso amanhã. Um esquema especial foi montado pela polícia para investigar as ações criminosas no estado. Impedir o uso de telefones celulares dentro das cadeias é uma das prioridades, como mostra o repórter Valmi Salaro. A tensão das ruas de São Paulo se reflete aqui no DEIC, o departamento de investigações contra o crime organizado. É neste setor da polícia civil que se concentra toda a investigação para tentar conter os ataques. Policiais montam estratégia para localizar e prender os bandidos que vêm agindo no estado desde sexta-feira. Este rapaz foi preso quando mandava comerciantes fechar as portas de seus estabelecimentos na zona norte da cidade. Segundo os policiais, ele falava em nome da organização criminosa. Enquanto a polícia militar faz um policiamento extremamente ostensivo na cidade, os policiais civis trabalham na localização de centrais telefônicas da organização criminosa. São através delas, espalhadas por bairros da periferia, que os presos se comunicam com os comparsas soltos. Da cadeia, eles dão as ordens por celular para atacar. Como aconteceu esta manhã em Potim, no interior do estado, onde um preso rebelado falava ao celular. Há quatro meses, a própria polícia flagrou os chefes da organização criminosa com telefones dentro das celas. Os aparelhos são negociados nas penitenciárias e tem até uma tabela de preços. A gente consegue pela mão do funcionário. Quanto custa cada celular? Dezão de treze real. Não se consegue combater o crime com a facilidade do celular nas cadeias. Sem uma comunicação efetiva por celular, jamais ações tão dispersas e tão organizadas por todo o estado de São Paulo teriam acontecido. Outra estratégia é isolar os chefes da quadrilha. Oito presos foram levados para a presidente Bernardes. O presídio é considerado o mais seguro do estado e possui regras rígidas de disciplina. Os criminosos foram colocados em celas separadas e estão incomunicáveis. Só poderão receber as primeiras visitas dos advogados daqui a dez dias. E terminou agora há pouco uma reunião que discutiu formas de impedir o uso de celulares pelos presos. Vamos voltar à Secretaria de Segurança Pública. Novas informações com o Rodrigo Viana. É, Tramontina, essa reunião terminou no fim da tarde, mas não houve grandes avanços, não. Foi uma reunião entre o chefe da Polícia Civil, Marco Antônio Desgaldo, e representantes das operadoras de celular. A polícia quer que as antenas que ficam em volta dos presídios sejam tiradas de operação. Mas aí como é que ficaria o cidadão comum, que não tem nada a ver com isso? O telefone dele também seria tirado de operação. As operadoras ficaram de estudar tecnicamente o que pode ser feito e de dar uma resposta nos próximos dias. Agora o incrível é que enquanto os presos continuam falando no celular, como a gente viu aí na matéria do Valmir Salaro, em São Paulo hoje houve problemas para falar no celular em vários pontos da cidade. As operadoras dizem que foi congestionamento. Até aqui na Secretaria de Segurança houve problema para falar no celular. Tramontina. Que ironia, Rodrigo. Obrigado. E o ministro da Justiça ofereceu ajuda ao governo de São Paulo para combater a violência, mas as autoridades de segurança do Estado descartaram a oferta. A reportagem é de Verusca Donato. No início da tarde, em pronunciamento em Brasília, o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, descartou uma intervenção federal para controlar os ataques a alvos policiais e civis em São Paulo, mas ofereceu ajuda de 4 mil homens da Força Nacional de Segurança caso o Estado necessite. Se o governo do Estado, do meu Estado, conseguir resolver essa questão, ótimo. Se eles, para resolver essa questão, pedirem em esquema de parceria, de cooperação, de trabalho conjunto, a presença das forças federais, sejam elas quais forem, o Exército Nacional, a Força Nacional, a Polícia Federal, ou qualquer outra coisa, isso estará à disposição. Uma possível ajuda federal foi discutida entre o ministro da Justiça e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas esta medida está condicionada a um pedido formal de envio de tropas pelo governo paulista, por enquanto, descartado pelo governador Cláudio Lembo. Eu acho que o ministro está preocupado, com toda a razão, ele está preocupado, tudo bem, mas não há necessidade, no momento não estamos precisando de nada, a Polícia de São Paulo está segurando, vai segurar, vai chegar ao final de tudo isso, é questão de tempo. Essa Força Nacional de Segurança, ela é uma força inexistente. São, o que quer dizer isso? São parcelas das 27 polícias do Brasil, cada polícia apresenta lá 50, 100 homens para um treinamento, e eles consideram isso, a somatória disso daí, uma Força Nacional de Segurança. O governo de São Paulo se mobiliza para tranquilizar a população. É uma guerra, é uma situação que realmente afronta o Estado de Direito, mas nós não negociamos, nós não recuamos, teremos mais mortes, pode acontecer. E você acompanha agora imagens ao vivo do Palácio dos Bandeirantes, terminou há alguns minutos a reunião do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, com o governador Cláudio Lembo, eles estão neste momento dando uma entrevista coletiva. Oi, ministro, é importante essa colaboração das polícias de todo o país federal, junto com o governo do Estado? Ah, com certeza. Nós temos um convênio assinado com todos os estados, que é o Sistema Único de Segurança Pública, onde nós compartilhamos esse trabalho. O senhor confia que o governo do Estado dará conta de acabar com esses ataques? Confio plenamente. Nós tivemos uma exposição minuciosa de todas as providências. Acreditamos que a onda chegou no auge. Agora está baixando e nós vamos continuar trabalhando em conjunto, o governo do Estado, o governo federal. Nós temos certeza, nós temos absoluta convicção de que as forças de segurança do Estado darão conta de debelar essa situação. Mas queremos deixar reassegurado ao governador, além dessa colaboração concreta, dessa colaboração estreita, dessa parceria, cooperação que vem sendo feita com a Polícia Federal, à disposição, tudo aquilo que o governo federal tiver em matéria de Força Federal. É isso aí, Tramontina. A gente ouviu ao vivo o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que participou de uma reunião com o governador de São Paulo, Cláudio Lembo, com o secretário de Segurança Pública e também com o secretário de Administração Penitenciária. O ministro que veio aqui transmitir a solidariedade e que disse confiar no trabalho de que o Estado de São Paulo conseguirá aí reduzir esses ataques a alvos de polícia e também civis. É com você, Tramontina. Oi, Verusca. O governador está fazendo agora, está usando, fazendo o depoimento. O que ele está dizendo? O que ele está informando a população? Isso mesmo, Tramontina. Vamos ouvir um pouco. Nós estamos com controle da cidade e vamos preservar esse controle e o exército seria, nesse momento, algo desnecessário. Portanto, agradecemos o governo federal, o presidente Lula, o ministro Márcio, sobre essa possibilidade. Claro que ela sempre estará à vista, mas, nesse momento, nós estamos controlando efetivamente a situação. Eu quero só resumir a nossa posição, que é comum. Nós consideramos que a crise está sendo enfrentada de maneira competente pelas forças de segurança estadual, com a colaboração da Polícia Federal, que está cada vez mais ativa no compartilhamento, na parceria e na cooperação, e colocamos a discussão do governador, a Força Nacional de Segurança Pública e o Exército. Se for necessário isso, e confiamos que não seja necessário isso, estará isso absolutamente às ordens do governo de São Paulo. Pois é, Tramontina, são as autoridades, tanto do governo do Estado, como do governo federal, tentando tranquilizar a população. Hoje, o comandante da Polícia Militar disse que não houve nenhum ataque à metrô e que é completamente injustificado o fechamento de escolas, universidades, e que as pessoas não precisam entrar em pânico. Então, a gente volta com você, Tramontina. Qualquer informação, estamos aqui. Ok, Virusco. Obrigado. Vamos ao Departamento de Investigações Criminais. Ao vivo, repórter Luciano Querubini. Em Tramontina, quase 100 pessoas foram presas, acusadas de participação nesses ataques. Nós passamos a tarde toda aqui no DEIC, o Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado. Três homens, nós acompanhamos a prisão de três homens. Dois foram presos no fim da tarde, na rua Vergueiro, na Bela Vista, em frente ao 11º Batalhão da Polícia Militar. Foram detidos no bloqueio. Junto com eles, a polícia encontrou duas cartas que pertencem a uma organização criminosa e que partiram de dentro de presídios paulistas. Esse material está sendo analisado aqui no DEIC. Um pouco mais cedo, um homem foi preso na Zona Norte. Ele é acusado de espalhar o toque de recolher entre comerciantes. Foi preso em flagrante, prestou depoimento e foi levado para um centro de detenção provisória da capital. Uma outra informação, fóruns de cidades da Grande São Paulo fecharam um pouco mais cedo hoje, alguns por volta de 5 horas da tarde. É o caso de Diadema. Isso complicou o trabalho da polícia, que não conseguia mandados de busca e apreensão e nem mandados de prisão para trabalhar. Tramontina. Obrigado, Luciano. Vamos acompanhar a volta para casa nesta segunda-feira do Globocop. Marco Antônio Sabino. Volta difícil, Tramontina. Muito difícil desde o início da tarde. Segundo a última medição da ACT, o recorde de congestionamento deste ano foi quebrado às 5h30 da tarde. Eram 195 quilômetros. As medições a partir desse horário não foram mais feitas porque houve uma pane no sistema de medição da Prefeitura. O rodízio está suspenso hoje e já há uma decisão da Prefeitura de também suspender o rodízio municipal de veículos amanhã. Quase todos os terminais de ônibus da Zona Sul e da Zona Leste da capital estão fechados. Segundo a SP Trans, nesse momento, 15 mil ônibus circulam pela cidade. Outros 5 mil deixaram de operar durante todo o dia. Os trens e o metrô funcionam normalmente, Tramontina. Veja a seguir a revolta de parentes de presos na porta dos presídios rebelados. Os motins atingiram 73 presídios do Estado. Um ato pela paz na Catedral da Sé. E novas informações ao vivo sobre a volta para casa neste dia de congestionamento recorde na cidade. Celulares em presídio, o que se vê é um jogo do empurro e empurra entre governo e operadoras. E é verdade. O melhor lugar para você falar com o telefone celular é de dentro da cadeia. Você na rua, você não consegue. Caiu o sinal e tal. Se você estiver na cadeia de segurança máxima, você consegue falar com o telefone celular. Aliás, as operadoras já já estão lançando um disque preso. Depende do crime que você comete. Se você ficar 90 anos na cadeia, você tem um desconto no telefone celular. Isso é uma piada. O que funciona de telefone celular na cadeia é uma piada. É uma piada. O macho está se deslocando. Está indo para outro lugar. O macho campos daqui a pouco. É uma outra informação que surge aí. Ele vai me dar já já. Mas por enquanto, deixa eu ver a história do celular que fala na cadeia. A ação das facções criminosas em presídios do Estado supera em muito a mega rebelião de 2001, que parou 29 unidades. Segundo o governo, dessa vez o movimento foi uma resposta à tentativa de isolar os líderes de facções com a transferência de quase 700 presos. Mas tanta organização não seria possível sem a livre comunicação entre os internos. No Estado de São Paulo, pelo menos 60 unidades de detenção possuem um sistema que bloqueia o sinal do telefone celular. Mas nem todos eles funcionam como deveriam. Há seis meses, por exemplo, o bloqueador de celular desse presídio não impediu que o diretor da unidade atendesse a uma ligação da nossa reportagem. Também não impediu a conversa entre presos e presídios diferentes em 2003. A gente fica triste em ver uma situação dessa, né? Porque a gente que corre, escorre, ainda vê assim, mas é... Mas tem as vitórias, tem as derrotas, infelizmente faz parte, né, irmão? Mas é... levantar a cabeça e ir pra frente, né, irmão? Uma delas precisou ser socorrida. Os policiais militares fizeram um bloqueio para afastar as pessoas da porta do centro de detenção provisória. No fim da manhã, a situação se acalmou. Em Campinas, mulheres de presos da penitenciária do complexo Campinas, Nortolândia, jogaram pedras nos policiais, que reagiram com tiros. Os PMs saíram da guarita em direção às mulheres. Ai, desgraça! E fugiram assustadas. Um ato ecumênico pela paz reuniu autoridades, organizações não governamentais, representantes da justiça, do Ministério Público, da Polícia Militar e de diversas religiões na Catedral da Sé. O ato religioso foi contra a violência e em apoio aos parentes e amigos das vítimas dos atentados. A celebração foi presidida pelo Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Pedro Stringring. Participaram o Rabino Henri Sobel, o Sheik Armando Salé, representantes de igrejas protestantes, do hinduísmo, do budismo, do zen-budismo e da tradição afro-brasileira. Teve um tempo, eu mesmo, como militante dos direitos humanos, que eu pensei que o problema da violência no Brasil fosse o problema do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos vendo que é um problema nacional. É necessária uma atitude responsável de união. E eu aqui, como senador PT, avalio como importante que estejamos dialogando com as autoridades do governo estadual e municipal, mesmo que seja de outros partidos que estejam competindo conosco. Definimos, sob a coordenação do secretário de governo, em conjunto com a Polícia Militar, uma atuação da Guarda Civil Metropolitana, voltada preponderantemente para os corredores de ônibus e também determinamos uma intensificação da parte da Guarda Civil Metropolitana nas rondas escolares. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, estão em andamento neste momento duas rebeliões em todo o Estado, em Hortolândia e em Avaré, com 16 reféns. Em São José do Rio Preto, a repórter Daniela Goffieri tem as informações. Boa noite, Tramontina. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que já foram controladas rebeliões em 73 presídios do Estado, onde desde sexta-feira foram registrados motins. Mais de 400 pessoas foram mantidas reféns, só aqui na região noroeste do Estado foram 10 rebeliões. A última terminou agora há pouco na Penitenciária de Mirandópolis, região de Arassatuba. 12 agentes que eram mantidos reféns desde ontem foram libertados. E aqui na Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto, estão presas 10 pessoas suspeitas de terem participado de um incêndio a três ônibus nesta madrugada aqui em São José do Rio Preto. Três dessas pessoas suspeitas são mulheres. Tramontina. Vamos agora ao DEI, que é ao vivo, Departamento de Investigações Criminais com o repórter Luciano Cherubini e novas informações. Tramontina é grande a movimentação aqui no DEI, que é o Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado. A toda hora chegam novas prisões de suspeitos, pessoas acusadas de fazer parte desses ataques. Nós vemos aqui também que a rua continua interditada. Os carros, apenas os carros de polícia passam aqui em frente ao DEI, que o objetivo é para evitar a aproximação de carros suspeitos e também facilitar o trabalho da polícia. Um grupo de investigação que foi montado para acompanhar de perto essas ações dos criminosos trabalha 24 horas aqui dentro do prédio do DEI, que esse trabalho continua. Eles coordenam as operações que estão sendo feitas em toda a cidade. Tramontina. A volta para casa neste começo de noite do Globocop. Marco Antônio Sabino. Trânsito complicadíssimo, recorde de congestionamento na cidade. Veja só a Marginal Pinheiros no sentido da Zona Sul. Pior ainda do que congestionada. O trânsito está parado na Marginal Pinheiros. Informação importante para quem vai voltar para casa de ônibus. Segundo a SP Trans, os terminais de ônibus da Zona Norte e da Zona Oeste de São Paulo operam normalmente. Já na Zona Leste da cidade, todos os terminais estão parados, exceto o Terminal de São Mateus, que opera apenas para os ônibus intermunicipais. Na Zona Sul, apenas o Terminal Capelinha está operando. O rodízio Municipal de Veículos foi suspenso hoje e também será suspenso amanhã. Metrô e trens da CPTM funcionam normalmente e as Secretarias Municipal e Estadual de Educação informam que amanhã haverá aula normalmente na Rede Pública Tramontina. O movimento no Hospital das Clínicas foi 30% menor nesta segunda-feira. 400 pacientes desmarcaram as consultas. O comércio também foi afetado e o trânsito parou. O trânsito parou na capital. A saída antecipada do trabalho provocou um enorme congestionamento. Sem opção, muitos trabalhadores decidiram voltar para casa a pé. Esta gerente comercial ficou parada no trânsito e tentava falar com o marido pelo celular. Apavorada, apavorada, muito apavorada. As lojas da rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, fecharam antes das quatro da tarde. Os vendedores disseram que foram obrigados a interromper o trabalho. Passou vários motoqueiros falando para baixar as portas, baixar as portas, aí a gerente mandou baixar as portas e nós fomos embora. Em Osasco, os pontos de ônibus ficaram cheios. O comércio também fechou as portas mais cedo. Novas informações diretamente da Secretaria de Segurança Pública com Rodrigo Viana. Tramontina, a análise dos números do balanço da Secretaria mostra que hoje as mortes diminuíram um pouco, o que não chega a ser nenhum consolo diante desses números trágicos que a gente tem aqui. No balanço dos três dias, 180 ataques promovidos por esses bandos armados, 43 cidadãos e policiais mortos, sendo 22 PMs, 6 policiais civis, 3 guardas metropolitanos, 8 agentes penitenciários. Entre os suspeitos de participação nesses atos criminosos, 38 também morreram ao todo. 81 mortes nesses três dias, Tramontina. Obrigado, Rodrigo. Vamos agora saber o resultado da reunião entre o ministro da Justiça e o governador Cláudio Lembo no Palácio dos Mandeirantes. Ao vivo, Verusca. Bom, Tramontina, pelo que a gente pode observar aqui, pelo clima entre o governador e o ministro e também pelo tom da entrevista, é que é de tranquilidade, um está se oferecendo para ajudar o outro. O ministro disse que se o governo precisar, enviará tropas federais, mas disse que confia no trabalho da polícia do Estado de São Paulo. O governador Cláudio Lembo voltou a pedir paciência e tranquilidade à população. E uma informação do comando da Polícia Militar. Amanhã vão circular 50% dos ônibus na cidade de São Paulo, com esquema especial de segurança. Será por escolta ou policiais dentro dos ônibus. Tramontina. Obrigado, Verusca. Nós encerramos o jornal com imagens ao vivo do trânsito na cidade de São Paulo neste começo de noite. Trânsito muito difícil e recorde de congestionamento. Nós voltaremos a qualquer momento com outras informações e a cobertura completa no Jornal Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.